Gil Gui se tornou um dos executores mais conhecidos do interior do estado de São Paulo no final do século XIX. Dizem que ele tirou a vida de cerca de 100 pessoas e que não hesitava em eliminar suas vítimas, sejam aquelas que ele era pago para tirar a vida, sejam de desafetos que cruzavam seu caminho. Dominando um puial como ninguém, ele tirava vidas pelos motivos mais variados e banais possíveis. Para vocês terem uma ideia, a sua terceira vítima foi um cara que sentou em cima dos seus chapéus durante uma festa. Fala galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti do canal Egonografia da História, que estava trocando uma ideia com o Fernandão aqui, desse Dioguinho, esse cara que a gente foi atrás aí e encontrou. Aí a Adriana foi e escreveu o roteiro, é muito duido, não é falar muito de bandido aqui, né? Dos caras casca-grossa e tal, que é um assunto que vocês gostam também. E aí a gente vai trombando uns caras que, pô, os caras cada vez pior, né mano? E esse Dioguinho aí, ele é das antigas, mano. Como vocês viram na introdução, ele chegou a tirar a vida do maluco, porque o maluco estrentou no chapéu dele, o cara era louco mesmo. E naquela época, o interior de São Paulo, na região que o Dioguinho estava, era tipo um velho oeste mesmo. Inclusive, né Fernandão? É interessante, tá por aí, né Fernandão? Escuta, tá na escuta? Tô sim, meu primo. Pô, é muito doido, né cara? Como o Brasil tem várias histórias de velho oeste, e os caras, às vezes, não fazem filme sobre isso, pátio. Tem muita história aqui, muito mais que os Estados Unidos, pra gente meter o louco aqui fazendo filme e tal. Enquanto a gente não faz filme, eu mostro a história pra vocês. Então, a gente vai comentar hoje sobre a história do Dioguinho. Senta na cadeira aí, que vocês vão ver um cara muito doido e sanguinário, como vocês gostam também de ver aí, puxa a atenção de vocês. Antes, deixa seu like, se inscreve no canal e por favor, ativa o sininho. Galera, precisa se inscrever no nosso canal. Sem se inscrever, a gente não consegue ir mais pra frente aqui na plataforma, e os nossos rendimentos caem, aí a gente tem que diminuir a quantidade de vídeos. Não vamos fazer isso, mas vocês precisam ajudar a gente, é o único pedido que a gente faz pra vocês aqui. Beleza? Edu, roda a vinheta. Galera, no final do século XIX, quando o cara viu o Dioguinho, em cima do cavalo preto que ele tinha, batia um frio na espinha, porque sempre anunciava que algo terrível tava pra acontecer. Ele era uma figura bastante temida no interior de São Paulo. Na verdade, na província de São Paulo, que na época não era estado de São Paulo. E ele fazia muitas vítimas e ele aterrorizou o interior paulista durante o final desse século aí, XIX. O nome do cara era Diogo Rocha Figueira, mas ele era conhecido como Dioguinho. Ele nasceu em Botucatu, no ano de 1863. E foi na zona rural dessa cidade que ele passou a sua infância e a sua adolescência. Filho de um comerciante, de uma costureira e bezedeira, nos tempos de escola, Dioguinho era conhecido por se envolver em brigas pra defender os meninos mais fracos. Imagina que naquela época, quem tinha acesso à escola, o bagulho era muito mais bruto, né mano? Aos 15 anos de idade, o Dioguinho começou a trabalhar com engenheiros e mestres agrimensores na obra da estrada de ferro Sorocabana, que passava a ser instalada na região de Botucatu. Aqui a gente tinha nessas regiões aqui do interior de São Paulo, a Mojiana e a Sorocabana, que eram duas empresas, duas estradas logísticas, que faziam todo o interior de São Paulo e contribuíam bastante pra industrialização de São Paulo, né? Então ele trabalhava nessa estrada de ferro, vocês vão ver como que era tenso o trabalho nessa estrada. Com esse trabalho, né, na estrada de ferro, ele aprendeu a profissão de agrimensor e começou a trabalhar em fazendas da região. Aos 18 anos de idade, ele casou e foi morar com sua esposa e seu irmão mais novo em Tatuí, onde passou a trabalhar pra fazendeiros de café. Mas a história de Dioguinho mudaria mesmo quando ele completa 20 anos de idade. Certo dia, ao chegar do trabalho em casa, Dioguinho encontrou seu irmão mais novo chorando. Joãozinho, que era irmão do Dioguinho, tinha ido morar em Tatuí junto com ele e contou ao irmão que tinha levado um tapa na cara, um tapa no rosto, quando foi assistir um espetáculo circense. O gerente do circo tinha tratado o garoto mal e acabou agredindo ele com um tapa na cara. Ao ouvir o relato do irmão, Dioguinho viu seu sangue ferver e decidiu tirar satisfação com o gerente do circo, do estabelecimento. Ele não admitiu que o seu irmão caçula recebesse um tratamento assim. Galera, naquela época a honra era um barato muito importante e o tapa na cara é um barato que era uma agressão à honra do maluco, mancha. E aí o Dioguinho foi cobrar o dono do circo. Então chegando lá no estabelecimento, o gerente do circo disse que o Joãozinho tinha sido malcriado e atrevido e tinha tentado entrar de graça no espetáculo. Dioguinho então pegou o seu chicote e deu várias chicotadas no gerente, falando assim, mano, você nunca mais vai fazer isso com o meu irmão. O homem até tentou pegar a arma dele pra se defender, porque naquela época todo mundo andava armado, o interior de São Paulo era um velho oeste. Mas Dioguinho foi mais rápido e acertou o cara com uma apunhalada bem no peito, com uma faca que ele tinha levado. Com esse episódio, Dioguinho tirava a sua primeira vida, e a primeira de muitos. Ele foi processado pelo crime, mas a justiça entendeu que ele tinha agido em legítima defesa e Dioguinho não foi punido. Começava a partir daí uma longa lista de pessoas que perderam a vida nas mãos desse maluco. O que faria ele entrar pra história de como o terror do interior do estado de São Paulo era naquele período. A sua segunda vítima foi um homem que tinha seduzido uma sobrinha dele. O cara tinha se envolvido com a garota, mas não quis se casar, indo embora sem dar satisfação. É assim, galera. Também no passado era desse jeito. Se você saísse com a filha de alguém, com a irmã de alguém mais nova, e você tirasse a virgindade da mina, era como se você estivesse desonrando o pai, sacou? E aí os caras tinham que ir lá e tirasse a sensação pra honrar. Olha como é que o bagulho era o Velho Oeste no interior paulista. E aí o maluco mexeu com a sobrinha do cara e vazou, mano. E o Dioguinho foi atrás dele e encontrou ele num boteco, mano. Chegando lá no boteco, o Dioguinho atacou o cara com um porrete, e o homem caiu no chão já sem vida. Foi uma porretada só. Aí o cara se tornou a segunda vítima do Dioguinho. E na segunda, depois veio a terceira, a quarta, a quinta, e assim ele foi se tornando um dos homens mais temidos daquele Velho Oeste paulista do final do século XIX. Por onde o Dioguinho passava, um rastro de sangue ia sendo deixado e o medo tomava conta de quem cruzava o seu caminho. Lógico que as histórias dele começaram a girar naquela região. Dizem que ele foi responsável por tirar a vida de mais de 100 pessoas. Claro que não há confirmação do número de vítimas que ele fez. E muitos casos circulam sobre ele aí, na boca do povo, o que faz com que ele se tornasse, o que fez com que ele se tornasse uma espécie de lenda no interior de São Paulo. Mas o fato é que dezenas de pessoas pereceram na ponta da sua faca. Por causa disso, muitas são as histórias envolvendo o seu nome. Em uma dessas histórias, a gente vai contar algumas aqui, mas em uma delas, ele estava caçando perdiz com um amigo, né? Perdiz é um pássaro que é caçado junto com cachorro e tal, cão perdigueiro. Os dois atiraram na ave ao mesmo tempo. O amigo disse que quem tinha acertado a ave era ele. E ele ia ficar com o perdiz. Mas o Dioguinho não aceitou e ao invés de dialogar com o cara, meteu dois tiros na cabeça do maluco, tirando a vida do amigo. Então o cara não era de muito debate não, mas o cara saiu pra caçar perdiz e o maluco voltou com dois tiros na testa. Numa outra situação, Dioguinho alvejou um cara pelas costas só pra testar a espingarda nova que tinha acabado de comprar. Se ele causava arrepios em quem cruzava o seu caminho, tinha gente também que se aproveitava do seu espírito sanguinário pra contratar os seus serviços. Porque os caras vendo que ele era doido desse jeito aí, os caras começaram a contratar ele como executor de alugão. Certa vez, um coronel de Tietê no interior de São Paulo também, o contratou para dar fim a vida do professor de francês da filha dele. A jovem tinha se apaixonado pelo cara, mas o seu pai queria que ela se casasse com alguém fluente da cidade que tinha dinheiro. Então, ele decidiu contratar os serviços do Dioguinho pra se livrar do pretendente indesejado pelo pai. Dioguinho aceitou a oferta e entra aí o professor pra casa do coronel. Chegando lá, Dioguinho deu ao professor de francês a chance de decidir se perderia, como perderia a própria vida. O Dioguinho botou ele sentado e falou assim, ó, que jeito que você quer ir pro colo do capeta? Ele colocou o seu revólver 38 em cima da mesa, em seguida colocou o seu punhal e, por fim, um copo de veneno chamado estequinina. Então, Dioguinho disse ao professor de francês que ele ia perder a vida de qualquer jeito, mas que ele ia dar a ele a opção de decidir a maneira que ele perderia a própria vida. Você é louco, mano? Fernandão, bolado o bagulho? O cara é maluco, doideira? O bicho é brabo, hein? Brabo, doideira. Cara ruim mesmo, tio. Lembrando que era o velho oeste, essas questões simbólicas aí, né, de fazer esse tipo de coisa, ajudava com que o cara tivesse uma reputação que as pessoas não mexessem com ele num lugar que não tinha lei. A gente não tá falando, pô, o cara é ruim mesmo, o cara é o satanás. Mas existia certas funções sociais em fazer esse tipo de barbárie aí, entendeu? Apesar de 100% reprovável. Bom, o professor de francês escolheu beber o líquido e perdeu a vida ali mesmo na casa da menina que ele gostava. A morte desse professor aí serviu pra Dioguinho perceber que ele poderia ganhar dinheiro como executor. Então ele passou a ser contratado pra se livrar dos desafetos de colonéis, mano. Por incrível que pareça, rapaziada, apesar de todos os crimes que ele já tinha cometido, no ano de 1885, Dioguinho foi nomeado como oficial de justiça. Assim, ele participava de audiências, fazia diligências e entregava intimações. Obviamente, fazendo trabalho pra uma pá de coronel de cara que tem dinheiro, que tem poder, o cara acaba recebendo um cargo público. Nos Estados Unidos, na época do Velho Oeste, inclusive, era muito comum que pessoas que, enfim, eram muito doidas mesmo, sentavam o dedo por qualquer coisa, era cara que não tinha dó de ninguém, ser ali nomeado delegado, agente federal e etc., pra poder agir com os caras que eram fora da lei, que também eram sanguinários pra caramba. Mesmo ocupando esse cargo de oficial, Dioguinho nunca deixou de tirar vida. Ele tinha pegado o gosto pela fama que os seus crimes tinham lhe trazido. E como nunca tinha sido condenado por nada, apesar de ter passado por vários julgamentos, e quase todos eles deram legítima defesa, ele não temia prisão nem a justiça. Além de manejar o punhal como ninguém, Dioguinho era mestre de capoeira e usava uma navalha em suas lutas, eliminando qualquer um que cruzasse o seu caminho e embaçasse o coelho ali por qualquer motivo. Como ele estava sempre vestido de forma muito elegante, com terno, cabelo arrumado e tal, ele passou a ser conhecido como o executor dos punhos de renda. Punhos de renda no sentido de que renda, naquela época, era um tipo de confecção que era muito caro. Ao mesmo tempo que ele gerava horror, e quem ousasse entrar na sua lista de alvos, ele acabou se tornando protegido dos coronéis, porque ele ajudava a se livrar ali, fazer um serviço sujo para os caras, tirando a vida das pessoas que incomodavam esses coronéis. E foi graças à proteção dos coronéis que ele conseguiu fazer tantas vítimas e sempre encontrar lugares para se esconder depois dos seus crimes. Como a sua fama ia crescendo cada vez mais, Dioguinho passou a andar até com capangas, e assim foi expandindo seus negócios e conseguindo mais serviços pelo interior do estado de São Paulo, que lembrando novamente, e eu insisto nisso, era uma espécie de velho oeste. Dioguinho e seu bando eram contratados para eliminar qualquer um que incomodasse os coronéis ricos ali da região, não só da cidade que ele estava ali, mas de vários lugares em volta. Com esses crimes ele ganhou muito dinheiro e foi comprando sítios, fazendas, pelo interior do estado, que executando os caras e recebendo o dinheiro, ele investia o dinheiro em terras, para provar que tinha executado o serviço, Dioguinho cortava uma das orelhas de sua vítima e enviava para quem tinha contratado. Inclusive a gente tem um roteiro, vai até gravar esse roteiro, se não gravou ainda, se não está, se tiver já produzido e colocado, publicado, a gente coloca no card para vocês da história dos Sete Orelhas, que foi o cara que perdeu o irmão e foi se vingar dos caras que tiraram a vida do irmão dele e andou por Minas Gerais inteiro atrás desses caras durante sete anos. Seis anos ou sete anos, se não me engano. Muito pesada a história também, parecida com a do Dioguinho. Com tantos crimes em seu currículo, Dioguinho se tornou um dos caras mais procurados do Estado. No início de 1897, quase no final do século XIX, o governador de São Paulo reunia uma força-tarefa de vários policiais, vários guardas, para colocar o fim nesse imenso rastro de sangue, para colocar o fim no Dioguinho, porque ele começou a ficar muito famoso como criminoso. De acordo com a justiça da época, ele seria o responsável por tirar a vida de centenas de pessoas entre os anos de 1894 e 1897, que dá quase um cara por semana. Conforme notícia publicada no jornal Correio Paulistano, Dioguinho foi pego pela polícia no dia 1 de maio de 1897. Ele teria sido baleado pela polícia na fazenda Santa Eudóxia, no município de São Carlos, também aqui em São Paulo. O seu corpo, porém, nunca foi encontrado. Isso aumentou ainda mais as lendas que circulavam em torno da figura do Dioguinho. Muita gente dizia, galera, que ele continuou tirando vidas mesmo depois de ter tido a vida ceifada, e que ele continuava vagando com seu cavalo preto por aí, tirando a vida de quem cruzava o seu caminho. O feito de eliminar Dioguinho foi considerado tão grande que o coronel que comandou a operação foi promovido como secretário de Segurança Pública e o delegado responsável se elegeu a deputado federal. Algumas versões contestam a história de que Dioguinho teria perdido a vida naquele dia dessa operação. Há quem diga também que ele caiu no rio após ser baleado, mas foi salvo, ficando paralítico por causa de uma bala que atingiu a sua coluna vertebral. Segundo essa versão, ele teria vivido escondido em uma fazenda na região de Botucatu e só teria perdido a vida mesmo três anos depois do que ocorreu. Essa versão reforça a ideia de que Dioguinho contava com muita gente que o protegia, apesar de ser um criminoso temido. Certo, gente? A história do Dioguinho fascinava e ainda fascina muita gente e ele até virou filme em 1917 e deu origem a vários livros que o colocam como personagem principal, entre eles HQ e tem uma história de quadrinhos que a gente até vai indicar pra vocês que é a história de quadrinhos Cão de Breno Ferreira. Um desses livros, chamado Dioguinho, O Matador dos Pusos de Renda, atribui ao seu apelido não ao fato de que ele se vestia muito bem, estando sempre vestido com terno de linho, gravata, mas por causa da sua sexualidade. Segundo o autor do livro, o Diogo Garcia, Dioguinho tinha um romance com o filho de um dos fazendeiros da região onde vivia. Esse lance da sexualidade é uma das versões da história também, porque o Dioguinho, ele tem muita coisa registrada, ele realmente existiu, realmente cometeu vários crimes, foi um executor, mas há muitas histórias na boca da população que foram sendo coletadas por vários autores. Segundo o autor do livro, desse que fala dos punhos de renda, o João Garcia, que é o autor do livro, Dioguinho tinha um romance com o filho de um dos fazendeiros da região, e ele tirou a vida do fazendeiro por não deixar ele ficar com o cara que ele gostava e tal. Na época é muito complicado isso também. Muito do que se diz sobre o Dioguinho não se sabe se é fruto do imaginário que se construiu em torno da cultura oral e tal, ou se realmente ele tirou a vida de todas essas vítimas aí. Mas, como eu disse para vocês, há muitos relatos e documentações que dizem que ele era realmente um executor voraz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma história bem antiga de um dos personagens que a gente caçou aí para vocês. Espero que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até uma próxima.